Léguas na redondeça, eu no longo da roana, já fiz mais de mil proeza, minha lensa na chadeira me girar por natureza. Eu cantava da roana, com toda felicidadeza, se estourava uma moeada, mas juntava na cerveza. Atravessava o meu pardo, sem medo da correnteça, minha lensa na chadeira, ela é mesmo uma beleza. O dia chegou a desgraça, no atalho da regressa, caí numa pirambeira, a roana ficou presa. A besta quis levantar, mas lhe faltou a firmeza, me quebrou as duas pernas e acabou, minha princesa. Passei a mão na garruxa, apontei com bem firmeza, a roana relixou, com o jeito da defesa, e as lágrimas correram. Ai, do sonho da princesa, matei ela com dois filhos, e depois chorei de tristeza. Havia uma sepultura, enterrei minha riqueza, Mesmo uma cruz de baldaio, deixei quadro, vela cesta. Na cruz eu fiz um letreiro, escrevi com bem clareça, matei pra não ver sofrer a minha salva, minha princesa.